Não, mano, peraí, o Palmeiras vendeu o Henrique por 72 milhões, aí agora o Atlético foi lá e vendeu o Vitor Roque por 74. Aí eu te pergunto, com esses valores do futebol tudo alto igual tá agora, quanto será que valeria o Neymar hoje? Vamos descobrir? É o seguinte, o Neymar até hoje é o jogador mais caro do Brasil, só que hoje os valores mudaram. O Henrique, com só 16 anos, tendo jogado muito pouco no profissional, já foi vendido por 72 milhões. Vitor Roque é a mesma coisa. Agora o Neymar, quando ele foi comprado pelo Barcelona, ele já tinha ganhado muito título aqui e já era o principal jogador da seleção. Henrique e Vitor Roque são muito bons, tá ligado? Só que ainda são promessas. O Neymar já era realidade, ele já tinha simplesmente sido eleito o décimo melhor jogador do mundo, mesmo estando jogando no Santos. Mas enfim, quanto isso valeria de dinheiro? Pra efeito de comparação, Declan Rice e Bellingham foram vendidos cada um por aproximadamente 105 milhões. São dois bons jogadores, mas nunca pegaram nem top 20 da bola de ouro. Por isso, eu acho que no mínimo ele valeria hoje 130 milhões de euros. Sendo assim mais caro que, por exemplo, o João Félix e o Enzo Fernandes, porém mais barato que o Coutinho quando foi pro Barcelona. Porque basicamente o Coutinho tava vindo do Liverpool e eles consideram muito isso. 130 milhões.